Olá, este é o Projeto Caracol. Neste vídeo, nós começaremos a ver a última parte do nosso projeto, que são as representações gráficas, que são as telas do supervisório, as telas sinópticas propriamente ditas. Então, aqui já fizemos o login do Escada.br, estamos na página de representação gráfica, e para criar uma representação gráfica, clicamos aqui neste ícone de nova representação. Assim que clicamos no ícone, é aberta esta janela para começarmos a editar a nossa representação gráfica. E no Escada.br, diferente de outros sistemas supervisórios, a nossa representação gráfica está sempre pronta, depois de criada para uso e para edição. Então, você não precisa compilar ela, transformar ela em um arquivo ou em alguma pasta, para poder utilizá-la. Acessando aqui pelo navegador a página do Escada.br, você já pode acessar as representações gráficas diretamente. Então, vamos criar aqui as nossas representações gráficas. Temos aqui o lugar onde podemos desenhar os nossos componentes, poderíamos aqui inserir vários tipos de componentes. Inclusive, eu vou deixar nos arquivos do Projeto Caracol um documento falando sobre cada um desses componentes que nós podemos colocar na representação gráfica. E vamos escolher uma imagem de fundo, porque sem uma imagem de fundo, nós teremos apenas esta pequena área aqui, que já vem padronizada. E a imagem de fundo, se ela for maior que esta área, se ela tiver uma tela de fundo, esta área será redimensionada para o tamanho da imagem. E também porque fica mais fácil, porque nós já colocamos um desenho da planta no fundo da imagem aqui. Então, para achar a imagem de fundo, vamos selecionar arquivo. Temos que achar os arquivos do Projeto Caracol. No meu caso, eles estão na pasta disco local E. Vamos colocar aqui esta imagem em visão geral para a nossa imagem de fundo. Vamos fazer o upload da imagem. E já temos aqui a primeira tela do nosso supervisório. Podemos dar o nome da nossa representação como visão geral. Acesso anônimo, para você poder acessar anonimamente. Nenhum, ler ou escrever. Isso aqui serve para você poder compartilhar esta visualização com outras pessoas anonimamente. Então, vamos salvar esta primeira representação aqui. Salva, ela já está pronta aqui para a visualização. Basta acessar este link aqui. SkadaBR barra views shtm. E aqui está informando que a nossa view ID, a nossa identificação da visualização é a primeira. Conforme nós vamos criando, este número aqui vai mudando. Então, a primeira vai ser a 1, a segunda vai ser a 2 e assim por diante. Vamos criar agora mais duas representações. Uma para os tanques e uma para os controles. Então, poderíamos editar esta aqui. Aqui já criamos. Ou poderíamos criar uma nova aqui, que é o que vamos fazer. Vamos aqui selecionar a visualização dos tanques. Dar o nome como tanques. Fazer o upload da imagem. E salvar. Vamos repetir também o mesmo procedimento para a última tela que nós queremos criar. Que vai ser a tela de controles. Selecionamos aqui o arquivo. Abrimos. Fazemos upload. E salvamos. Bom, agora já temos aqui as nossas três primeiras telas. E vamos começar pelo que é comum em todas elas. Que são aqui. Alguns botões que a gente vai usar para navegar entre as telas. A parte da lista de alarmes. Então, vamos lá. Clicamos aqui neste ícone para editar a nossa representação. Aqui teremos um botão para acionar a emergência através do supervisório. Então, temos que achar aqui o componente botão de escrita. Este botão aqui vai ser um botão retentivo. Então, já surgiu aqui o componente. Temos aqui as opções do nosso componente. Clicamos neste primeiro ícone, neste segundo ícone aqui para escolher o datapoint. Devemos achar a botoeira virtual do servidor APC. Então, V, emergência. Podemos deixar como está o resto. E aqui temos o texto que vai ser exibido quando a nossa botoeira estiver ligada. E quando estiver desligada. Então, quando ela estiver ligada, nós vamos pôr como texto emergência, emerge, ponto, ligada. Ou melhor, vamos pôr para desligar. Desligar, emergência. E vamos pôr para ligar a emergência se ela estiver desligada. Ligar, emergência. A altura. Nós temos aqui, nesta nossa imagem de fundo, uma indicação de todas as alturas necessárias para os nossos componentes. Então, temos aqui 110 por 32. Então, a nossa altura será 32 pixels. E o nosso comprimento será 110 pixels. Salvamos. Já foi gerado aqui um botão. Podemos movê-lo. Para mover os botões, geralmente você tem que movê-los por esta parte, opa, por esta parte branca aqui. Porque você clicando no botão, geralmente dá erro. Então, vamos mover o botão para a área que devemos colocá-lo aqui. O escada BR, ele não tem uma ferramenta de alinhamento, por assim dizer, dos nossos componentes. Então, você tem que fazer mais ou menos tudo visualmente. Então, você pode dar zoom, se você quiser, para enxergar melhor na hora de posicionar os componentes aqui na nossa imagem de fundo. Então, já temos aqui o nosso ligar a emergência. Eu errei aqui o zoom. Agora, vamos adicionar mais três botões que são para navegar pelas telas do nosso supervisório. Então, vamos adicionar aqui um componente HTML. E vamos criar esses botões através de código HTML. Vou adicionar mais dois, clicando mais duas vezes. Já apareceram aqui. E agora, temos que escrever código HTML nesta caixa de texto aqui. Então, vamos escrever que nós queremos um A. Opa! Uma marcação HTML A. Nela, vamos colocar o atributo href, que é para indicar o link para onde este botão vai levar quando clicado. Vamos colocar aqui o link da nossa página atual, porque vai ser o primeiro botão para esta página. Você poderia copiar o link inteiro desde o localhost até esse 1. Mas é uma forma mais prudente de trabalhar, copiando apenas depois da barra escada BR. Porque fazendo assim, você pode acessar, inclusive, pela internet o supervisório. E esse link, como ele é relativo, ele não vai dar erro. Então, copiamos, colamos aqui, fechamos a nossa marcação de abertura. Podemos colocar uma marcação de fechamento dessa marcação A aqui para gerar o nosso link. E dentro do nosso link, nós vamos colocar um botão. Então, marcação, botão. Botão. E vamos colocar aqui o título do nosso botão, o texto que vai ser exibido nele. Que vai ser visão geral. Que é a nossa página. Geral. Por fim, ainda falta uma coisa. Que é deixar esse botão. Vamos salvá-lo para mostrar. Que está pequeno. Exatamente no tamanho que nós necessitamos aqui. De 20 pixels por 50. Então, para fazer isso, vamos usar o CSS embutido dentro da nossa tag HTML aqui. Então, podemos colocar aqui a propriedade style. O atributo style no nosso botão. Style. Que vai ser igual. E aqui nós colocamos duas propriedades CSS. A primeira vai ser height. Que é a altura. Dois pontos. Nós queremos um botão que seja de 50 pixels de altura. 50 px. Que são pixels. E depois vamos colocar a nossa largura. Que é a propriedade width. Widget. Que é de 200 pixels. 200 px. Ponto e vírgula separando uma da outra. E concluímos a nossa estilização. Você pode ver que agora o botão já está no tamanho adequado. Então, basta posicioná-lo no nosso lugar marcado na nossa tela de fundo. Por fim, nós podemos copiar esse código aqui, para facilitar o nosso serviço. E colar nos outros dois componentes que nós criamos. Apenas trocando aqui o texto que vai ser inserido no botão. Divisão geral para tanques. E de tanques para controles. Visão geral aqui, para controles. Controles. Agora devemos atualizar, além do texto do botão, também o link. Então, como nós criamos sequencialmente. Esse aqui vai ser o view id, o view id 1. O de tanques vai ser o view id 2, o link dele. O número dele. E esse vai ser o view id 3. Eu estou fazendo isso aqui, diretamente, sem consultar as outras páginas. Apenas porque a gente acabou de criar. A gente sabe que cada uma delas é 1, 2 e 3 sequencialmente. Mas se você tiver várias páginas cada BR. É muito mais fácil que você faça isso aqui. Você insira um componente link. Ele já apareceu aqui. E você pode aqui selecionar views. Ele vai listar todas as suas views. E ele vai dar aqui em cima o link. Então, você já pode pegar do... Dessa parte aqui, depois do 8080. Você já pode pegar todo o endereço que você precisa. E copiar. Depois você pode até excluir esse componente link. Que você pode usar ele só para obter o endereço das outras views. É muito útil. Porque quando você cria várias telas do escada BR. É bem fácil de você se confundir nos endereços dos links. E acabar criando botões errados. Então, vamos colocar aqui o nosso botãozinho de controles. E o de tanques. Tentando deixar o mais alinhado possível. Porém, lembrando que o escada BR não possui uma opção nativa de alinhamento dos elementos da sua representação gráfica. Então, aqui eles estão mais ou menos alinhados. Vamos tirar o zoom. Já criamos os elementos que são comuns aqui nessa primeira view. Podemos salvar. E vamos repetir o mesmo processo nas outras duas views. Então, vamos editar essa view. View que eu estou falando são as representações gráficas. Então, vamos adicionar aqui novamente HTML. Clicamos três vezes para aparecer três componentes. Alteremos os links delas. E as descrições dos botões. E vamos também já inserir o nosso componente do botão de emergência. Que é o nosso botão de escrita. Vamos associar novamente a nossa tag opc emergência virtual. Colocar aqui o desliga, desligar a emergência e ligar a emergência. Configurar o tamanho para 32 por 110. E posicionar os elementos nos respectivos lugares. Feito isso, devemos repetir o processo na última tela. Salvamos aqui. Eu vou pular essa parte agora no vídeo para não ficar muito maçante. E depois a gente volta para a tela de visão geral. Então, voltamos aqui para a nossa tela de visão geral. E vamos inserir aqui mais alguns componentes. Então, vamos editá-la. Vamos inserir aqui um texto e um gif de uma lâmpada. Para indicar que essa bomba e essa bomba estão ligadas. Então, vamos aqui em gif binário. Adicionamos já dois. Um nós vamos associar ao nosso CLP liga e desliga a bomba 1. Podemos aqui escolher a nossa imagem. Aqui nós estamos usando uma imagem pequena. Vamos precisar de uma imagem pequena. Então, podemos escolher essa imagem LED 16, que são para LED de 16 pixels. Vamos usar como padrão para todos os nossos gifs que a gente for usar, desse aqui de lâmpada, o cinza para indicar que a lâmpada está apagada e alguma outra cor para indicar que ela está acesa. Então, vamos usar aqui o vermelho piscando para indicar que ela está acesa. Eu acho que eu errei aqui no datapoint. É, eu errei porque tem que ser o datapoint do APC. Então, APC, CLP, liga e desliga. Bomba 1. Liga e desliga a bomba 1. Saída digital. Agora sim. Podemos colocar mais ou menos por aqui. Fazemos a mesma coisa com a bomba 2 aqui. CLP, liga e desliga. Bomba 2. Vamos aqui adicionar no nosso gif de 16 pixels. LED de 16. O cinza para desligado. E o vermelho piscando para ligado. Podemos posicionar mais ou menos por aqui. Aqui para cima. E vamos agora colocar um texto indicando que esse é um sinaleiro indicando que a bomba está ligada. Então, vamos pôr aqui HTML, criar mais dois códigos HTML. E vamos usar a marcação P para criar um parágrafo de texto. Ligado. Ele já gerou aqui um texto HTML. Podemos fazer a mesma coisa aqui. E agora já temos um texto e um gif de lâmpada indicando que a nossa bomba está ligada ou desligada. Agora vamos criar os nossos data points, os nossos mostradores. Para mostrar a temperatura, a vazão, o nível, tudo isso aqui no nosso tanque de aquecimento e tanque de mistura. Então, para isso, nós vamos ter que usar modelos de scripts para servidor. Então, vamos entrar aqui numa parte mais avançada que envolve código JavaScript. Recomendo que você assista ao vídeo extra do Projeto Caracol, que a gente fala sobre scripts para servidor. E como usar os modelos que nós vamos utilizar agora. Como configurá-los mais a fundo. Então, podemos aqui adicionar. Vamos precisar aqui de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Temos sete transmissores, vamos precisar de sete mostradores, sete data points de scripts para servidor. Então, vamos adicionar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E oito aqui para a nossa resistência de imersão também. Oito. Então, podemos aqui só deixá-los mais separados para poder visualizar melhor. E vamos ter que pegar o nosso exemplo de código JavaScript para criar um mostrador aqui. Caso você não quisesse fazer isso, se você quisesse um data point mais simples, você poderia também usar essa opção aqui de data point simples. Ele foi criado aqui. Não, esse aqui é o script. É aqui o data point simples. O data point simples, ele funciona de uma forma bem parecida com o que a gente vai fazer aqui. Então, você poderia colocar, por exemplo, aqui a vazão da válvula do tanque de aquecimento. Não, não é esse aqui. Cadê o transmissor de vazão? Transmissor, CLP, etc. Transmissor de vazão do tanque de aquecimento. Aqui. Você fazendo isso, ele já mostra aqui o valor. Você poderia configurar algumas coisas, como exibir controles. Aqui você também pode exibir o nome do seu data point. Então, ele vai mostrar aqui o nome do seu data point. Como está padrão no escada BR. E é basicamente isso. Esse é um data point simples. Não tem muitas opções de configuração de texto, nem de fonte, nem de nada. Para ficar uma coisa um pouco mais bem feita, nós vamos usar esse nosso modelo de script para servidor, para formatar o texto e deixar mais bonito os nossos data points. Então, vamos aqui nos arquivos do projeto Caracol. Temos que achar a pasta de modelos. Temos aqui os nossos modelos. Vamos usar o nosso modelo de mostrador de data points. Então, esse é o arquivo datapoint.js. Provavelmente, ele não vai abrir corretamente. Ele deu um erro aqui, porque ele não está associado a um programa específico. Então, vamos aqui em abrir com. E vamos achar um programa para abrir. Se você tiver algum editor de texto para código JavaScript, é melhor que você use. Você pode instalar algum editor como o Notepad++, ou o Gene, por exemplo, que são editores mais leves. Ou até um editor mais avançado. Mas, para o que nós vamos fazer aqui, o bloco de notas já é suficiente. Podemos aqui abrir com o bloco de notas. Podemos até marcar para sempre e usar o bloco de notas. E ele abriu aqui o nosso exemplo. Temos essa parte de não altere a partir daqui. Aqui é o código propriamente dito, embaixo dessa parte aqui. E aqui em cima temos as partes de configuração. Então, aqui temos prefixos, sufixo, casas decimais, largura, altura, cor de fundo, cor de descrição, cor de valores. Vamos colocar aqui um data point. E eu quero que ele tenha como cor da descrição branco. Então, poderíamos colocar uma cor tanto hexadecimal quanto uma cor em inglês. Então, vamos colocar white, que é o nome em inglês de branco. E a cor dos valores eu quero que seja amarelo. Yellow. Yellow. A fonte está como 11. Usar negrito. O fundo está preto. Altura 70, largura 50. Vamos usar isso aqui. A gente vai adaptando o código conforme necessário. Então, copiamos tudo isso aqui. Ctrl A para selecionar tudo. Copiar. E agora vamos aqui no nosso data point. Vamos associar o nosso primeiro aqui com o transmissor de nível. Então, opc, transmissor. De nível do tanque de aquecimento. Salvamos aqui. E vamos colar o código que nós copiamos aqui. Ele já gerou o nosso data point simples. Só que mostrou aqui a nossa descrição como data point. Então, vamos alterar aqui a descrição. É logo aqui as primeiras linhas. E de data point vamos alterar para nível. Nível. Ele já está mostrando o nível aqui. Podemos colocar aqui do lado o transmissor de nível para saber que é ele. Que estamos fazendo referência. Vamos aqui colocar a nossa abertura das válvulas. Então, CLP, controle analógico da válvula do tanque de aquecimento. Data point. Opa. Eu errei. CLP. Só que tem que ser pelo OPC. Então, OPC, CLP, controle analógico, válvula do tanque de aquecimento. Agora sim. Colamos o nosso código base. Vamos alterar aqui a descrição para a abertura da válvula. Então, abertura, ponto. E eu vou colocar entre parênteses que é em porcentagem. Ou melhor, eu vou deixar com uma abertura, apenas abertura. E vou colocar como sufixo o valor que vem depois aqui do nosso valor. Sufixo, espaço e porcento para indicar que é porcentagem. Vou até copiar esse aqui. E ele já mostra que a nossa abertura dessa válvula aqui é 0%. Como eu já copiei o código que eu usei nessa válvula, eu já vou fazer essa outra aqui do lado. Então, novamente, data point agora é o nosso data point de transmissor da válvula do tanque de mistura. Então, CLP, controle analógico, válvula do tanque de mistura. E como código, colamos aquilo que já tínhamos ali. E ele já mostra a abertura em porcentagem. Podemos deixar mais ou menos aqui perto da válvula para saber que se refere a ela. Vamos agora para o nosso transmissor de temperatura aqui do tanque de aquecimento. Então, achamos o nosso data point do transmissor de temperatura. Transmissor de temperatura, tanque de aquecimento. Colamos o nosso código de exemplo. Vamos alterar aqui a descrição do data point para temperatura. E o nosso sufixo para graus Celsius. Então, graus Celsius. Casas decimais, você poderia colocar até uma casa decimal, se você quisesse mostrar com alguma casa decimal o número. Fonte 11, usar negrito true. E já temos aqui a temperatura. Aqui, o data point de temperatura, ele ficou até um pouco maior, por ser um texto maior e não caber direito aqui o tamanho. Então, vou até abreviar aqui um pouco. Vai ser temper... ponto. Temperatura. Ou só temp. Pela indicação de graus Celsius, já dá para saber que isso aqui é a temperatura. Vou colocar aqui mais ou menos. Vou, inclusive, copiar esse código já para fazer o outro transmissor. Então, se controlar para selecionar tudo. Copiar. Copiar. Temos aqui o transmissor de temperatura do tanque de mistura. E colamos o nosso código. Colocamos mais ou menos aqui. Fazendo referência a esse transmissor de cá. Sepiar um pouco melhor. Vamos aqui colocar a nossa potência, né? Do conversor estático. Que aumenta a resistência de imersão. Então, vamos para OPC. CLP, controle analógico do conversor estático. Colamos o nosso código. E vamos aqui modificar a descrição para dizer que é a potência. Potência vai ser dada em porcentagem. Não precisamos de cada decimais aqui. Então, podemos colocar zero. E colocamos mais ou menos aqui. Para fazer referência a essa resistência de imersão. Vou até colocar a temperatura um pouco mais para cima aqui. Para ficar separado nos data points. Então, fizemos essa parte de cá. Vamos fazer agora os dois transmissores de nível. Que são os que faltam. Associamos ao nosso data point do transmissor de nível. Pelo OPC. OPC, transmissor de vazão. Estou falando besteira. Aqui é o transmissor de vazão. De nível a gente já fez aqui. Transmissor de vazão. Colamos o nosso texto base. O nosso código. Trocamos aqui temperatura por vazão. Vazão. E vamos usar aqui como sufixo L barra H. Que são litros por hora. Caso decimais. Acho que não é necessário. Vou até alterar aqui para zero. Apertar CTRL A para copiar tudo. Para selecionar tudo. Aliás, copiar. E colar esse mesmo exemplo aqui. Então, data point. Vai ser o transmissor de vazão também. Só que do tanque de mistura. E colamos o nosso código base. Deixa eu só confiar aqui. Tranquilo aquecimento. Está certo. Temos aqui os nossos data points. E só para encerrar. Porque eu estava me esquecendo. Nós esquecemos de um elemento. Que é comum. Tanto nessa representação gráfica. Como nas outras. Duas que nós temos. Que é a lista de alarmes. Que nós esquecemos de colocar aqui. Então, para colocar a lista de alarmes. Nós vamos aqui nos componentes. E selecionamos. Lista de alarmes. Damos ok. Ele vai gerar algum componente. Já gerou aqui a nossa lista de alarmes. Podemos editar alguns parâmetros. Então, tamanho máximo da lista. Eu recomendo colocar um número bem mais alto. Do que esse 5 aqui. Porque é o número máximo de alarmes. Que o SCADABR vai mostrar. E se você deixar apenas 5. Ele vai parar de mostrar os alarmes do sistema. Depois de 5 alarmes. O que é uma coisa meio sem sentido. Então, vamos colocar aqui uns 30 alarmes. No tamanho máximo da lista. Nível de alarme. Temos que colocar todos. Porque senão ele só vai mostrar. Um tipo de nível de alarme. O que não é também uma coisa útil. Vamos deixar aqui. Essas opções como padrão. E no comprimento. Temos aqui uma indicação. Que está um pouco difícil de enxergar. Mas está indicado. Que a largura tem que ser de 1078 pixels. Então, o comprimento aqui. A nossa largura é de 1078 pixels. 1078 pixels. Salvamos. Ele já criou a nossa lista. Posicionamos ela mais ou menos aqui. Nesta parte cinza mais escura. E terminamos essa primeira parte aqui. A nossa primeira representação gráfica. Agora eu vou apenas adicionar a lista de alarme nas outras. E estaremos com as nossas representações gráficas já concluídas. Já estaremos com a nossa primeira representação gráfica concluída. Agora apenas para mostrar. Temos aqui o botão de ligar a emergência. Clicamos nele. Ele já deu um erro aqui. Ele já disparou um alarme. Porque o nosso servidor APC não está conectado com a planta. Podemos aqui reconhecer o alarme. Silenciar. Caso você queira uma opção de reconhecer todos os alarmes. Você não vai ter nessa lista de alarme. O que você teria que fazer? Teria que editar aqui. Adicionar um componente HTML. E você teria que usar um modelo. Que está também junto com esse modelo do datapoint. Temos alguns modelos HTML. Então viríamos aqui em gerenciar alarmes HTML. Abriríamos com o bloco de notas. Ou algum outro editor de texto que você prefira. Aqui ele deu um pequeno erro de formatação. Mas é porque ele não reconhece um arquivo formatado no Unix. Mas temos aqui a opção de... Esse arquivo está bem bugado. Ele não devia estar assim. Então deixa eu tentar abrir ele com... Vou abrir ele com o Firefox. E mostrar o código fonte que é mais fácil. Então o arquivo que nós abrimos no bloco de notas. Ele deveria estar assim. Aqui ele está com um erro na codificação. Ele não está dando espaço entre uma linha e outra. Ele não está quebrando a linha. Então o código que nós precisamos copiar e colar aqui. É este último código aqui. De reconhecer todos os alarmes. Só que no estilo da escada BR. Então a gente copia todas estas linhas aqui. Copiamos. E colamos aqui o nosso código. Ele vai gerar dois ícones aqui. Duas imagens. Que nós clicando nelas podemos... Tanto reconhecer todos os alarmes. Como silenciar todos os alarmes. Então a gente pode mover aqui para cima da nossa... Na nossa... Lista de alarmes. Deixar por aqui este código. Que ele já vai ficar prontinho. Parecido com o que a gente tem na página de alarmes. Para reconhecer tudo e silenciar tudo. Podemos salvar. E temos aqui feita a nossa representação gráfica. Agora o que falta fazer? Primeiramente tem que colocar esta lista de alarmes nos outras duas telas de controles e tanques. E tem que fazer a parte especifica. Daí nas outras telas. Vai ter que desenhar outros elementos em cada tela. Podemos aqui testar os nossos botões. Vemos que eles estão... Aliás eles estão com o código errado. Porque eles estão indo para a página de edição. Então vamos aqui alterar. Então vamos aqui alterar. Não é view edit. É views.shtml. Vamos ver se tem erro nos outros botões. É pelo visto que todos eles estão com um erro. É por isso que é bom sempre testar o código depois que você termina de editar. Porque podem acontecer imprevistos desse tipo aqui. Podemos aqui salvar. Agora sim estamos indo para a página certa. Página de controles. Esta aqui também está com erro. Vamos alterar aqui. Views. Views. E views. Bem, já que duas delas estão com erro. Provavelmente a terceira vai estar... A primeira vai estar com erro também. Então vamos aqui apenas conferir. Views. 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 Essa aqui está boa. A dos tanques. É. Pelo visto já temos elas todas corrigidas. Bem. Então temos agora os botões funcionando. A lista de alarme falta adicionar. Para adicionar é só seguir aquele processo que a gente já mostrou aqui nessa primeira tela. E agora precisamos... Opa. Precisamos... Cancelar aqui. Precisamos só criar as outras duas telas do nosso supervisório. Eu vou depois desse vídeo que tiver feita a gravação. Eu vou colocar as listas de alarme que faltam para não estender muito o vídeo. E vou consertar também esses botões que estão com alguns erros. Basta você lembrar quando você for fazer. Que o link é... Barra escada br. Views. Ponto. S.H.T.M. Interrogação e... Opa. E a identificação da sua view. View ID 321. O número que estiver no link do seu navegador aqui no endereço do seu navegador. Quando você acessa ela. Então é isso. Criamos a nossa primeira tela de supervisório. Nos próximos vídeos nós veremos essas outras duas telas aqui. Tanto de tanques como de controles. E daí temos completo o nosso projeto caracol. Então até os próximos vídeos e até mais.